Oi, 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 quinto ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Pathy com aula de história hoje. E hoje nós vamos abrir o nosso livro aí na página 17. Hoje nós vamos ver a história que a arte conta. Eu gosto muito, muito, muito de história e gosto muito de arte. E hoje eu quero mostrar para vocês, com um pouco mais de cuidado, por que a arte acompanha a história. Então a gente está aqui na página 17 do seu livro e nós vamos explorá-la para a gente poder fazer as atividades da página 18. Tá bom? Bom, na página 17 tem esse título, A História que a Arte Conta. E aqui tem um texto que eu quero explorar com vocês que diz assim. Há milhares de anos, a arte é um meio de a humanidade expressar experiências, conhecimentos, pensamentos e sentimentos. Você concorda com isso? A arte ela vai colocar para o ser humano a oportunidade de exposição, certo? A gente pode se expressar, a gente pode se expor, independente de qual seja a nossa forma de falar, a nossa cultura. A gente pode expor, a gente pode expressar aquilo que a gente sente, certo? Então a música, o canto, a fotografia, o teatro, o cinema, as esculturas, por exemplo, são algumas expressões artísticas que podem fornecer algumas informações sobre como as pessoas viviam, como as pessoas pensavam em diferentes momentos da história. Se você observar a foto que a gente tem aqui nessa página, você percebe, a gente tem aqui uma carroça, três meninos, né? Essas fotografias aqui, elas trazem para a gente como que era o universo, como que era o cotidiano, como que aconteciam as coisas há muito tempo atrás, né? Então as fotografias artísticas, como por exemplo, essa fotografia tirada por Mark Ferris. Mark Ferris, ele tem esse hábito de fotografar, de tirar, né? Essa questão de expressão do passado, né? Então o Mark Ferris, ele é muito conhecido por isso. Então nessa foto, é possível perceber um tipo de brincadeira que acontecia nessa época, né? Com crianças, e era organizado justamente para a retirada, né? De fotos, eles se arrumavam assim. Eu me lembro de quando eu era menina, que alguns fotógrafos, eles passavam o dia andando porta a porta, batendo nas casas, perguntando se queriam fazer alguma foto dos seus filhos. E ele levava um carneirozinho pintado, né? A lã do carneiro era toda pintadinha de rosa, e era uma carrocinha assim, pequenininha. E ele saia puxando o carneirozinho no meio da rua, e ele levava o equipamento de fotografia, levava roupas, levava chapéus, levava tudo que era necessário para a gente sentar na carrocinha e tirar uma foto. E ele revelava essa foto depois de alguns dias, e trazia na casa da família que tinha pedido a fotografia. A família pagava pelo trabalho do fotógrafo, que era um fotógrafo itinerante. Então eu passei por isso. Tinha fotógrafos, que eu não sei como eles faziam isso, mas eles desenhavam assim, né? Na lã do carneirinho, um verdadeiro arco-íris, sabe assim? O carneirinho ficava todo multicolorido, e a gente tirava fotos assim. Era muito costumeiro isso na década de 80, na década de 70, né? Então dessa forma, a gente pode perceber que as produções artísticas, elas podem se tornar fontes históricas, para investigar o passado. Esse hábito de se tirar foto das crianças à beira das ruas, por exemplo, era muito comum. E assim você acaba vendo como eram as ruas antigamente, como eram as roupas antigamente, né? Então você tem essa noção de como que era o passado. Isso é muito interessante. Lembrando que as fotos, elas passam então a ser fontes históricas, visuais. E então a gente pode poder analisar o passado através delas, né? Mas é importante também saber que essas produções mostram a interpretação ou a visão do autor a respeito da realidade em que ele viveu. Por exemplo, se a gente for falar de músicas, de vídeos, de pinturas, a gente pode salientar, por exemplo, uma obra muito conhecida, que ela é chamada de Os Saltimbancos, tá? Os Saltimbancos, por incrível que pareça, tem uma visão aparentemente infantil, mas não, tá? Então aqui Os Saltimbancos são canções, tá bom? É uma coletânea de canções que expressam o olhar dos artistas, né? Que estavam vivendo um determinado momento no Brasil. Nesse disco, e eu posso dizer pra vocês que é um disco mesmo, não é um CD, é um disco, sabe aqueles discos de vinil, aqueles bolachões? Pois é, o disco chamado Os Saltimbancos, os artistas que fizeram parte dessa coletânea, eles criaram canções que revelavam a indignação e a desvalorização dos trabalhadores na época em que eles estavam vivendo, aonde eles passaram por momentos muito difíceis, como salários muito baixos, condições de vidas muito ruins, um alto nível de carga horária de trabalho, eles trabalhavam muitas horas por dia. Então os personagens usados aqui são animais pra demonstrar o significado da classe trabalhadora nessa época, tá? Ela foi inspirada numa outra obra clássica europeia, chamada Os Músicos de Bremen, dos Irmãos Grimm, certo? E eu vou ler com vocês um pouco sobre o significado desses animais aqui de Os Saltimbancos, o gato, a galinha, o burro e o cachorro. Pra isso, eu selecionei aqui um artigo na internet do site UAI, de Rosa Maria Miguel Fontes, ela é jornalista e escritora, tá bom? E aqui a gente tem o gênero Os Saltimbancos, engraçado, que coincidiu com o nosso estudo de hoje, porque na aula de português nós estamos falando sobre caricatura feita pelo Ziraldo, que é o criador do Menino Maluquinho. E aqui, esse artigo publicado nesse site, em 4 de agosto de 2016, ele é ilustrado pelo Ziraldo, tá? O Ziraldo foi escolhido pra ser ilustrador desse momento aqui, né, dessa publicação do site. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa grande publicação dessas músicas, nessa coletânea chamada Os Saltimbancos, que depois se tornou um espetáculo musical, né, com as músicas de Chico Buarque de Holanda, que é um grande compositor brasileiro, muito conhecido também aqui no nosso território. Então, tá assim, ó, o artigo, diz, Os Saltimbancos, o clássico está de volta, agora ilustrado por Ziraldo, tá vendo aqui a ilustração? A gente tem o gato, o cachorro, o burro e a galinha xadrez, tá vendo? Lançado pela editora Autêntica, a bicharada que conquistou crianças e adultos, promete encantar o público mais uma vez. Eu vou levar pra vocês, na sala de aula presencial e virtual, a música principal aí da coletânea Os Saltimbancos, tá bom? E a gente canta, né? Eu lembro dela desde muito pequena, né? Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Eu vou mostrar essa música pra vocês, tá bom? Os Saltimbancos virou peça, tá? Peça de teatro, produzida e dirigida por Sérgio Bardotti e Luiz Henrique Zbacalov, inspirado no conto dos músicos de Bremen, dos Irmãos Grimm. Eles criaram uma categoria, aliás, perdão, eles criaram uma alegoria política, na qual o burro representa os trabalhadores do campo, a galinha representa a classe operária, o cachorro representa os militares e a gata representa os artistas, tá? O barão, que é o inimigo dos animais, seria a personificação da elite ou dos detentores do meio de produção. Em 1977, Chico Buarque, além da criação das canções para transformar a história num musical, traduziu a fábula e adaptou ela para o português. Então, é uma obra europeia que foi traduzida para o português e depois virou uma coletânea musical que se transformou num grande musical, um espetáculo teatral. A história de Os Saltimbancos, portanto, destaca quatro bichos que abandonam os seus donos por causa dos maus tratos. O burro, né, o jumento, ele não aguenta mais carregar tanto peso, sem recompensa alguma. O burro aqui, como a gente já viu na pequena alegoria, né, o burro representa os trabalhadores de campo, que trabalham muito duro, muito pesado. O cachorro, que está muito velho para guardar a casa. O cachorro, ele mostra, então, aí a força dos militares. Naquela época, a força militar era muito forte, porém, também desvalorizada. A galinha, que não consegue mais botar ovos. A galinha é a classe operária, os operários, os trabalhadores assalariados, né, que não conseguiam mais produzir por conta, justamente, das más condições de trabalho. E a gata, que está cansada de servir como companhia de luxo da sua patroa, que fala dos artistas que eram, vamos dizer assim, explorados de uma determinada forma nessa época para fazerem propagandas, utilizando sua arte, seu dom e seu trabalho, daquilo que eles, daquilo que a classe elitista, daquilo que os mais ricos, os mais poderosos, queriam. Então, eles se juntam e partem para a cidade em busca do sonho, de se tornarem artistas. Na verdade, eles deixam para trás toda a opressão que eles sofrem, por conta dos seus patrões, entre aspas, né, e vão em busca da liberdade. E parece que desde os anos de vida dos irmãos Grimm, 1785 até 1863, até o musical de Chico Buarque, de era contemporânea, a carga política da história continua bem atual. Então, esse artigo aqui, ele mostra, né, no site, essa ilustração aqui do Saltimbancos, que parece ser uma obra feita para crianças, mas na verdade era uma crítica aos maus-tratos, à classe trabalhadora da época no Brasil. Isso foi traduzido do conto dos músicos de Bremen, dos irmãos Grimm, para o Brasil, e ficou extremamente famosa, né. Outra arte também que a gente pode salientar aqui nessa página é o grafite, que é uma arte de rua, diferente das pichações, tá. A pichação, ela é uma infração, certo. A pichação é quando a gente vai depredar o ambiente público ou privado, ou seja, a pichação é aquele risco sem nenhum tipo de sentido colocados aí nas fachadas dos prédios, e isso é crime, tá, a pichação é um crime. Agora, o grafite não. O grafite é uma arte em que os artistas, eles vão usar o espaço público com autorização, né, das prefeituras, dos governos, do estado, com o principal desejo de expressar a sua arte através de críticas, convites a reflexões, conscientização da natureza, da limpeza do meio ambiente, enfim. O grafite, ele celebra sempre as ideias de se tornar uma pessoa melhor, de pensar melhor no outro, no meio ambiente, enfim. Essa imagem que vocês estão vendo aí, por exemplo, ela foi criada em prol aí da lembrança do dia da Amazônia, que é o dia 5 de setembro, que muitas vezes ela é totalmente devastada por conta da criação de pastos, ou até mesmo da exploração da madeira. Então, aqui é uma crítica social feita à destruição da floresta amazônica, certo? Então, o grafite, ele é diferente da questão da pichação nesse sentido, tá bom? Bom, vamos fazer então aqui algumas atividades, ó, na página 18. Nós temos aqui a leitura de um pequeno artigo, um pequeno trecho de um texto de Machado de Assis chamado Exaú e Jacó, publicado pela editora Ática de São Paulo. Diz assim, nós vamos ler esse trecho da obra Exaú e Jacó, escrito por Machado de Assis, publicado pela primeira vez em 1904. Mais um registro histórico, né, um relato escrito, que vai mostrar aí como que era a vida, como que era o cotidiano, como que era o pensamento das pessoas em 1904. Aqui diz assim, Só às duas horas da tarde, quando Santos lhe entrou em casa, acreditou na queda do império. É verdade, conselheiro, vi descer as tropas pela rua do ouvidor, ouvi as aclamações da república, as lojas estão fechadas, os bancos também, e o pior, e se não abrem mais, se vamos cair na desordem pública, é uma calamidade. A Iris quis aquetar-lhe o coração, nada se mudaria o regime, sim, era possível, mas também se muda de roupa sem trocar de pele. Comércio é preciso, os bancos são indispensáveis, no sábado, ou quando muito na segunda-feira, tudo voltaria ao que era na véspera, menos a Constituição. Então, aqui nós estamos vendo um trecho, onde nós vamos conhecer um pouco sobre o que aconteceu em 1904. Por exemplo, de acordo com a leitura do trecho, eu respondo às questões. Aqui está falando de mudança, como vocês podem ver, alguma coisa está acontecendo, que está sendo chamada de calamidade, certo? E essa calamidade está ligada às aclamações à república. Como vocês sabem, nós tivemos um período de império no Brasil. E o regime que aqui está falando, que é a maneira como se escrevia antes, regime, na verdade regime é governo, estava se falando então da troca do império. Aqui embaixo, aliás, na parte superior do nosso texto, está falando do império, e aqui embaixo já está falando de república, está vendo? Então, houve uma troca de regime governacional. Antigamente, nós tínhamos o império, onde o imperador, ele era aquele que tomava as decisões. E na república, quem é que toma as decisões? O presidente junto com o parlamento. Então, aqui está se falando de uma troca, uma mudança de governo no Brasil, que está gerando uma certa calamidade, ou seja, alguma coisa está acontecendo nas ruas, as lojas estão fechadas, os bancos estão fechados, e isso está gerando uma certa manifestação, isso está gerando uma certa aclamação. Isso está se tratando aqui nesse texto. Então, a partir daí, a gente pode interpretar e resolver essas questões com esse ponto de vista. Isso acontecendo no Brasil. A sinal é a alternativa que indica a mudança sobre a qual os personagens estão conversando, os personagens do texto de Machado de Assis. Eles estão conversando sobre o quê? Sobre o fim do império e a proclamação da república? Ou eles estão falando sobre a abolição da escravatura? Lembrando que a abolição da escravatura aconteceu alguns anos antes, porque esse texto fala de algo que aconteceu em 1904, e a abolição da escravatura aconteceu em 1888. Então, tudo aconteceu uma coisa depois da outra, mas apenas um desses dois assuntos está sendo falado aqui. Tá bom? Qual é a preocupação do personagem Santos a respeito dessa mudança? Olha aqui, ó. Santos entrou em casa e acreditou na queda do império. E aqui ele tem algo a dizer. Então, aqui você vai responder qual é a preocupação de Santos nessa inscrição aqui. E qual é a opinião do personagem Aíris sobre o que estava acontecendo? Então, Aíris está dizendo aqui, ó, que ele quis ficar calmo, ele quis aquietar o coração. Ele achou que nada iria mudar o regime, que nada iria mudar o regime imperial. Ele achava que isso não ia acontecer. Esse texto foi escrito há mais de 100 anos. No trecho, algumas palavras que sofreram mudanças na forma escrita. Qual é a palavra que sofreu mudanças na forma escrita que você pode ver aqui? Bom, existe, como eu mesmo já mencionei agora pra vocês, a palavra regime. Regime não se escreve mais assim. Regime, agora é a palavra utilizada. Regime. Regime não é dieta apenas, tá bom? Regime significa a forma de governo. O governo que está sendo instituído na época, tá bom? Então, hoje a gente só tem essas atividades pra gente fazer. Só a página 17 e a página 18. Então, você pode ler o texto novamente e realizar a aplicação dessa atividade. Daqui a pouco a gente entra na sala de aula virtual pra gente tirar suas dúvidas, ver o que você aprendeu e ver o que você ainda tem dificuldades. Eu tô aqui pra te ajudar, tá bom? Então, ó, um beijo pra você, bem grande, bons estudos e um excelente desempenho. Tá bom? Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.